Pra que queres, meu amor, se dê a minha vida Pra que queres, meu amor, se sabes fingir, Mentir e viver de ilusão, me faz sofrer Depois vem chorando, pedindo perdão Diz que amor foi feitinho pra nós dois Pedir para eu perder o medo, este medo todo de mar De novo, de novo Não me torture tanto, não me ofereça O que você não tem pra me dar Eu quero meus pés no chão Eu quero você fora do meu coração Eu quero sua verdade e nada mais Desde que um dia o meu desejo seja mais que esperança Desde que um dia o seu amor saiba amar Sem cobrança, sem pedir nada em trocar Pra que queres, meu amor, se dê a minha vida Pra que queres, meu amor, se sabes fingir, Mentir e viver de ilusão Eu quero sua verdade e nada mais Eu quero sua verdade e nada mais Eu quero sua verdade e nada mais